O povo da pontualidade O iPhone por enquanto foi cancelado ou pelo menos adiado Porque na época do Pedro ainda não tinha iPhone Mas nós estamos revendo essa Então vamos ao primeiro contemplado entre os pontuais Richard O setor de entregas Próximo Senhor Lourival, meu Deus Oi Pega lá pra mim Por que você está vermelho, meu irmão? Eu estou vermelho? Obrigado É whisky? Vinho do bom Domingos de Moraes Janine Acho que como eu, tem bastante gente curiosa O que é essa sacolinha da Euro aí? É o present Oh! 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 A gente quer saber Oh! A hora que for sortear a sacolinha Você vai ver pra gente fazer todo O maior sustento É o iPhone 6 É o sacolinha doido É a sacolinha agora? Larissa Balma Larissa Balma Laura Cardassia Mendes Fernanda Rodrigues Davi É a Fernandinha? É a Fernandinha? Eu acho que sim Não tá Eu tenho certeza O que é, né? Ele é o de Quernet Reventor de imbografas Quênia de Albuquerque Lívia de Múcio 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 Lívia de Múcio